Em falar em preso, um vereador de São Sebastião do Paraíso, no sudoeste de Minas, foi preso ontem, suspeito de tentar extorquir o prefeito da cidade. Ademir Ross, conhecido como Tomateiro, teria pedido dinheiro à vítima em troca de voto favorável em uma comissão que apurava possíveis irregularidades na prefeitura? O vereador prestou depoimento ao Ministério Público e em seguida foi levar para o presídio. Vamos ver, balança! O depoimento do vereador Ademir Ross, do PSD, no prédio do Ministério Público em São Sebastião do Paraíso, durou quase cinco horas. O depoimento teve início no final da tarde desta segunda-feira e só terminou quase nove horas da noite. O vereador, conhecido como Tomateiro, é suspeito de extorquir o prefeito Walker Américo Oliveira em troca de voto favorável no relatório da Comissão Parlamentar Processante da Câmara Municipal. Ele teria pedido 50 mil reais em troca desse voto favorável. Ademir foi detido na tarde desta segunda-feira antes de uma sessão ordinária que votaria a possível cassação do prefeito, que é suspeito de pagamento indevido envolvendo o Instituto de Servidores Municipais. Já o prefeito contesta, afirmando que a denúncia é improcedente. Depois de ouvir o vereador, o Ministério Público determinou a suspensão dos trabalhos da Comissão Parlamentar Processante e da sessão extraordinária. O vereador Ademir Ross foi levado para o presídio, onde permanece à disposição da Justiça. Nós tentamos falar com o advogado do vereador e também com o prefeito, mas nossas ligações não foram atendidas. Lúcia Ribeiro para o Balanço Geral. Obrigado, Lúcia, pelas informações. É isso, é isso. Aí tem que prestar depoimento, esclarecimentos para o Ministério Público. Depois, o prefeito já não gostou do negócio, foi lá e denunciou. Eu não sei se foi denúncia, não sei se foi a investigação. Eu sei que ele acabou preso e depois de dar aí os seus esclarecimentos, acabou sendo levado para o presídio em São Sebastião do Paraíso.